Olá pessoal, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Firmes e fortes aí, tá bom? Sei que não tá fácil esses dias, nós que não estamos passando por nada de ruim, mas a gente se sente. Então, emane energias boas e ore em terceira pela sua família, pelo Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, por todo o Brasil, por toda a nossa nação, tá? Vamos orar, porque isso é importante, mas hoje quero falar pra vocês, são danos de mercadinhos, tá? Eu disse pra vocês que o arroz ia aumentar, logo quando tudo começou, já falei pra vocês, que era pra vocês se preparar, e aí, vocês se prepararam? Vocês se prepararam, tá? O arroz, ele tem aumentado praticamente 5 reais todo dia, e assim, aumentou no fardo de arroz, até aqui, até o momento, aumentou no fardo de arroz, é, 20 reais, tá? Então, fala aí, deixem nos comentários, quanto que aumentou aí, pra vocês o arroz, então, vai aumentar muita coisa, gente. É, eu sou do Maranhão, né? São Luís do Maranhão, e, e assim, todo o Brasil vai sentir o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, porque, ah, vem muita coisa pra nós de lá, e tá indo muita coisa daqui pra ajudar lá, e continue ajudando com piques, com roupas, principalmente com alimento, tem gente pedindo até miojo, gente, porque estão com fome. Então, assim, é, é muito, muito importante a sua solidariedade, e você também se preparar, tá? Se prepare com o arroz, com o óleo, se prepare com o seu feijão, não só no seu negócio, não só na sua mercearia, mas na sua dispensa, na sua casa, tá? Eu vim deixar esse vídeo aqui pra vocês, espero que vocês atendam, deixe o comentário aí de vocês, tá? E, gente, a gente vende água, né? Trabalha muito com água. Enquanto aqui, São Luís do Maranhão, tá um calor extremamente, vocês viram pelo vídeo da pregação que eu fiz, tá um calor extremamente, eu falto cozinhar dentro dessa mercearia, pessoal, é o ventiladão em cima de mim, e eu suando, e eu cozinhando. Então, enquanto aqui tá muito quente, pra lá tá muito gelado. Então, bora se cuidar, bora se hidratar, tá? É, tenha sempre água de reserva na sua casa, você que compra um galão de água, tenha dois, três galões de água, certo? É, a gente tá sentindo sol muito aqui, enquanto em um lugar, muitos lugares estão gelados, aqui tá muito quente, certo? Então, é isso, é, é isso que eu tenho pra falar pra vocês, não vou falar muita coisa, mas ore, ore, se cuide, se proteja, se hidrate e se prepare com os alimentos, tá? Pesquise preços e se prepare também na sua casa. Outra coisa, a gente tem que falar, até nos saques, em mercadinhos, em comércios, em tudo, porque tem muita gente que vem pra outros lugares também, né? E começam a furtar, até mesmo porque muitas pessoas perderam muita coisa. Então, assim, vigie, peça a proteção do Senhor Jesus pra sua vida. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!